em Mairi são onze horas mais trinta e dois minutos. Bom dia pra você em nossa sintonia. É o programa show da manhã tocando as melhores músicas fazendo uma verdadeira festa no seu rádio. E nesse momento eu chamo a sua atenção. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque eu quero compartilhar uma mensagem com você. Uma mensagem de reflexão. Perto de morrer um velho homem bilionário chamou a sua secretária de confiança de braço direito e disse estrela quando eu morrer eu quero que realize três pedidos em meu funeral. A secretária surpresa respondeu sim senhor seus desejos serão realizados. Em seguida ela pegou um bloco de notas e uma caneta e disse vou anotar para não esquecer pode falar. Ele respondeu pois bem quero que em meu caixão no dia do funeral seja carregado pelos melhores médicos que existem. Segundo que os tesouros que tenho sejam espalhados pelo caminho até o túmulo e terceiro que minhas mãos fiquem no ar fora do túmulo e a vista de todos. Sua secretária surpresa com os três pedidos perguntou senhor desculpe a curiosidade mas quais são os motivos de tais desejos. Ele respondeu são somente três também. Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm o poder de cura na fase da morte e quando chega a hora ninguém muda o destino a não ser Deus. Segundo, quero que o são seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. E terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão de modo que as pessoas possam ver que vivemos com as mãos vazias durante a nossa vida, porque viemos com as mãos vazias e saímos de mãos vazias, pois para morrer você não leva nada material. Tempo é um tesouro precioso que nós temos. Podemos produzir mais dinheiro e não mais tempo. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Abraça o seu filho, beijo sua mãe, aperte as bochechas do seu sobrinho ou da sua sobrinha, sorria com seus amigos, brinque e faça muitas e muitas amizades. Fale que ama, curta a vida como se fosse o último dia.